Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Perdeu minha atenção porque eu não sou tão curioso, só quero boas vibrações. Ai, não me dói ter que te dizer, ai, me cansei de você. Chega dessa conversa fiada, sinta um meu chicote, batendo até o teto, pois eu sei que me entende, me entende. Chega dessa conversa fiada, sinta um meu chicote, batendo até o teto. Pois eu sei que me entende, me entende. Tudo que você me diz, eu ouço, ouço, tudo, tudo, tudo que me diz. Entra por um ouvido e sai pelo outro, tudo, tudo, tudo que me diz. Por que perder tempo com você, perder meu tempo com você? Perdeu minha atenção porque eu não sou tão curioso, só quero boas vibrações. Ai, não me dói ter que te dizer, ai, me cansei de você. Chega dessa conversa fiada, sinta um meu chicote, batendo até o teto, pois eu sei que me entende, me entende. Não perco meu tempo com você, eu vim aqui para me divertir. E quando eu mover o meu quadril, me divertir. E quando eu mover o meu quadril, me divertir. Dessa conversa fiada, sinta um meu chicote, batendo até o teto, sobre nossa conversa fiada. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo!